Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E volto aqui para trazer uma rapidinha para vocês que estão com essa dúvida com respeito a essa mensagem que vocês podem olhar aqui, estamos atualizando nossa base de dados, por favor, tente novamente mais tarde. Isso, esse erro pode afetar nos pagamentos? Bom, teve muita gente que no primeiro pagamento aí começou a receber antecipadamente o valor caiu no sábado e no domingo, sendo que o correto seria cair hoje, segunda-feira, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, mas teve uma antecipação. Bom gente, olha só, fique tranquilo que não vai ter nenhum impacto com o seu benefício. Outra coisa também que muita gente tem a dúvida é por causa desse erro devido aos pagamentos de dupla cota, tá? Então, tem algumas pessoas que acabaram recebendo, relatando para a gente, mandou para a gente algumas fotos com respeito aos dois pagamentos, como se fosse aí um extraordinário. Então, de vez de receber 400 reais, estava recebendo 400 duas vezes. Isso é errado ou não é? Então, gente, olha só, deixa eu já deixar um assunto aqui resumido para vocês com respeito a esse valor que está sendo pago duplicadamente. Será que tem algum problema? Eu estar sacando? Bom, se está na sua conta, está informando que é extraordinário, não há problema algum, esse valor é seu. Agora, a gente precisa saber de onde está vindo esse fundo. Se foi um erro, com toda certeza, você vai ter que devolver. E o governo, ele não deixa barato, não. Então, provavelmente, se caso você venha a ser descontado, será muito simples para que eles façam esse desconto. Eles simplesmente podem, no outro mês, deixar de pagar aquela parcela, tá? Então, o ideal é, eu, o meu conselho para vocês, é que se vocês receberam esse valor duplicado, se você for utilizar, então, porque a gente não tem nenhuma notícia que vai ter um pagamento extra agora, se não for auxílio gás, que deveria haver um valor a mais. Se for algum auxílio, alguma bolsa, não virá com o valor de Auxílio Brasil, e um valor repetido, certinho, 412 reais, a escrita mandou, mais 412. Então, ela todo mês recebe esses 412, e dessa vez recebeu 412 em duas vezes. Então, gente, toma bastante cuidado, mas se está aí, como extraordinário, é seu. Agora, se está como Auxílio Brasil, vocês podem até retirar, pode até utilizar, mas pensando assim, que se for cobrar, provavelmente, caso tenha sido algum erro, então, pode ser que venha a ser cobrado nos próximos pagamentos, e assim você ficar sem dinheiro. Ou, deixe esse dinheiro guardadinho, quietinho, espera o próximo pagamento, e vê também o seu card único, o seu aplicativo. Nesse momento, está apresentando esse erro, não pense, principalmente, as pessoas que foram aprovadas. Teve muita gente que foi aprovado agora, nesse mês, tá? Como a gente trouxe os vídeos. Então, pode estar preocupado, será que eu não vou ter direito esse mês? Vocês podem olhar dentro do Caixa Tem, se tem algum benefício disponível, olha nos seus aplicativos, dá a conta que você recebe o valor, olha lá em extrato, lançamentos futuros, para ver se já tem algum pagamento. Mas isso está acontecendo de forma geral. Talvez com você que está assistindo o vídeo agora não aconteceu, mas pode vir a acontecer. Então, esses erros que estão acontecendo, principalmente dos valores, caso seja erro dos valores, como eu já citei aqui, Então, não vai afetar o pagamento. O pagamento, até agora, está tudo correndo normal. Se você ainda não recebeu, fique atento, para que nos próximos dias, você possa observar o aplicativo card único, para ver se seu calendário mudou, se seu NIS ainda permanece o mesmo. Então, se teve aquele procedimento que eu falei para vocês, para não perder seu benefício, se tinha ali alguma informação de atualização, Então, gente, fiquem atentos com o seu aplicativo. Mas, a princípio, essa mensagem que está apresentando, não vai ter nenhum problema de bloqueio ou se foi cancelamento. Se foi cancelamento, quando você abre, você olha logo, se teve algum problema. Mas está acontecendo com todo mundo essa mensagem. E também, para você que recebeu dois valores, se tiver escrito Auxílio Brasil, Auxílio Brasil, os dois foram Auxílio Brasil, pagamento do Auxílio Brasil, aí você precisa se preocupar um pouco. Mas, se está aí como Extraordinário, ou como qualquer outro nome de algum benefício, recurso para você, esse valor é seu, pode utilizar tranquilamente. No caso, de algumas pessoas que apresentou o valor, o mesmo valor que recebe todos os meses, apresentou agora, também em forma duplicada, e o dinheiro já caiu, ou está informando que vai cair. Então, aí tem que se preocupar um pouquinho, ficar atentos, mas fica na paz aí, tá? Que está tudo correndo tranquilamente, somente apresentando esses erros e essa lentidão para a liberação aí do aplicativo, para você poder visualizar a sua vida dentro do Auxílio Brasil. Mas não tem nada suspenso, a não ser que, como eu expliquei, como eu trouxe os vídeos, gente, é importante assistir os vídeos aqui do canal. Eu trouxe um alerta para vocês, que vai, eu vou até ler aqui, que eu deixei anotado, os prazos para que você faça a atualização. Bom, outra pergunta também que muita gente tem, se eu fiz agora, eu fui aprovado tem 3, 4 meses, eu preciso fazer esse cadastramento? Preciso olhar o aplicativo, tá? Então, o fator que você acabou de fazer agora, não significa que no aplicativo não possa mostrar. Pode ser que mostre, aí você vai lá, são a revisão de atualização, perdão, e a averiguação cadastral, tá? A averiguação cadastral, que é a inconsistência no cruzamento de informações, se passou alguma informação, ou o atendente ali escreveu alguma informação errada, ele pode ter esse cruzamento e ter aí um bloqueio do seu benefício, tá? Então, até o dia 12 de agosto, já estamos próximos, já a revisão cadastral tem até o dia 14 de outubro, para vocês irem, caso esteja informando para ir até o CRAS, ou até a Serviço Social do seu município, para fazer essa atualização. Mas, gente, olha só, não é que é para você ir até o dia 14 de outubro, tá? Então, o prazo é esse, mas pode ter um bloqueio do seu benefício, tá? Eu até enlindei um pouquinho o vídeo aqui, porque vocês precisam ter essa atenção. Mas essa informação aqui não tem nada a ver com isso que eu estou lendo para vocês aqui agora, certo? Então, isso aqui é simplesmente um erro, e se você recebeu duplicadamente, não pense também que tirou de alguém para botou na sua conta. Se for valores iguais, aí se preocupe, mas caso não foi os valores iguais, então, aí provavelmente algum abono que você está recebendo, algum atraso, inclusive o auxílio emergencial, também o retroativo, ele pode estar sendo pago agora. Então, tem que olhar direitinho aí no extrato, beleza? Então, fica essa super dica para vocês. Eu espero ter te ajudado. Teve dúvida ainda assim? Deixa abaixo. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus e valeu! Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida.